A gente não tem que estar falando do Botafogo. O Flamengo ganhou o jogo e parece que é obrigação do Flamengo vir aqui e amassar o Botafogo. Vocês mesmos desrespeitam o Botafogo. Vocês que fazem esse tipo de pergunta e as pessoas que ficam falando do Botafogo desrespeitam o Botafogo. O Flamengo tem o maior respeito com o Botafogo. São não sei quantas vitórias essa temporada, mas desde o início da temporada eu estou falando com o Léo, eu estou achando que o time dele está excelente. Para mim é um dos melhores trabalhos da temporada. Então esse tipo de pergunta, com todo respeito a você também, mas assim, meio que desmerece o que o Botafogo fez até agora. Não é, não é, não é. Você olha lá, a gente fala assim, tá o Botafogo. Não é o Botafogo da temporada passada. Não é o Botafogo da temporada passada que subiu da Liga Ouro, não tem dinheiro, não investe isso. Peraí, quem não queria contratar o Coelho? Quem não queria contratar o Jamal? Quem não queria contratar o Murilo? Quem não queria contratar o Ralf? Quem não queria contratar o Arthur? Quem não queria contratar esses caras que estão lá? Então, não são qualquer jogadores. Surpreende para quem não entende de basquete. Quem entende de basquete sabe que tem investimento, tem trabalho, tem organização e tem jogadores de alto nível, que é o que precisa para chegar na semifinal do NBB. Obrigado. Obrigado.